Alô família PL, tudo certo com vocês? Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, dependendo da hora que esteja assistindo esse vídeo galera Hoje mais um videozinho aqui mano, de All Star Star and Defense Dessa vez galera, eu vou tá trazendo pra vocês mano, os códigos ativos dentro do jogo tá mano Saiu muito código ativo aí mano, eu falei, ah cara, vou fazer logo esse vídeo Porque senão eles podem tá tirando esses códigos por causa do Natal mano Já que esses códigos foram especial de Natal, então eles devem tá deixando aí por alguns dias E eu falei, mano, vou gravar logo esse vídeo, os inscritos estarem gravando logo, beleza? Então família, já fica atento nesses códigos, beleza? Primeiro videozinho aqui mano, depois do Natal que eu tô gravando, então já fica atento aí Um comunicado muito importante que eu tenho pra falar pra vocês é a live especial de 10K família Especial de 10K vai ser dia 28 de dezembro, beleza? Já fica atento aí mano, 1h40, a gente já deve tá começando a livezinha E ó, vai ter convidados especiais e sorteios especiais hein mano Então já fica atento aí mano na livezinha, eu espero que vocês curtam Já entra no nosso grupo lá no Roblox Família PL, beleza? Só procurar pra você tá entrando lá, beleza família? Bora tá renderizando esses códigos aí mano que saíram no... Ah, Natal galera, muito bom, muito bom galera Adoro presentes de Natal, ainda mais de gemas, beleza? Pra quem não sabe como está renderizando esses códigos galera No celular ou no computador, só vir na engrenagenzinha cinza que tem lá do direito inferior aí da sua tela Beleza? Clica nessa engrenagenzinha aqui mano E aqui vai tá escrito Enter the Code, galera Quando a gente coloca Enter the Code, é porque agora a gente vai tá começando a colocar aquela música E mano, eu vou começar a dar aquela dançada que muita gente começa a dar hit Ou o pessoalzinho gosta Vamos ver o que vai dar aí galera Então, simbora rapaziada! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 Um grande abraço, um beijo E fui